Detalhe, aqui eu tenho uma mangueira, de um lado, repara, ela é reta, de outro, ela tem uma curvinha, olha o que você vê aqui, um lado é reto, outro lado ela tem uma curvinha. Esse lado reto você coloca sempre no seu manombro, esse lado curvo, ele tem uma pontinha, essa pontinha aqui, esse pinho no centro dele, é para apertar a xeride, para abertar a pressão, se você colocar o contrário, não vai marcar pressão não gente, toma cuidado, isso parece coisa boba, mas uma dica, para quem está começando, isso faz falta, então esse que é um manômetro, conjunto manifold, porque conjunto manifold é composto manômetro, isso que não é relógio não, relógio mede hora, então um manômetro de baixa pressão, um manômetro de alta pressão e aqui são os registros, manipulador, quando eu deixo ele fechado, ele mede a pressão mas não passa daqui para cá, quando eu deixo aberto, essa parte conversa com essa, é a mesma coisa do lado de cá, então está fechado, fechado, beleza, vou colocar essa mangueira amarela no centro aqui ó, a mangueira azul do lado de cá, a parte reta ó, essa mangueira amarela, eu vou colocar aqui no nitrogênio e essa pontinha eu vou colocar lá no meu equipamento, tira os zuncas, vai dar para cá ó, como que funciona o nitrogênio? Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Não usa nitrogênio sem um regulador de pressão, aqui o regulador, minha condição é melhor que no mercado da Massa Circu, mesmo se for, se não tiver condições, mas usa com regulador, cara, isso aqui é como se fosse uma bomba, a pressão que é muito alta, a gente pode chegar até mais de 3 mil PSI, projete uma, uma bala ali né, uma munição de uma 380, em torno de 600, 700 PSI, porque é mais de 3 mil, então é muito arriscado trabalhar sem esse regulador, tem algumas pessoas que não tem noção do risco que está correndo, coloca só um adaptadorzinho aqui ó, e vai, ah não, segura aqui ó, o pessoal pode até morrer cara, então assim, trabalha com regulador, agora eu falo, quando que vale a sua vida? Ah, é caro? E sua vida? Quando que usa a sua vida? Então tem a ferramenta, beleza? Então tá o nitrogênio, aqui tá um regulador de pressão, esse lado, o Manon mede a pressão de sonido, esse lado a pressão vai sair aqui, e essa parte é como se fosse um diafragma, uma descarga de banheiro, quando você aperta aqui ó, tá pressionando, vai sair o nitrogênio por aqui, você deixar todo o bambu como tivesse fechado, e aqui você abre e fecha aos poucos, então vou deixar fechado, vou abrir aqui, vou marcar a pressão só aqui ó, beleza? Ó, abri, aqui não tá saindo nada, agora vou apertar aos pouquinhos ó, marcou a pressão aqui, fica fechado, eu posso ir beirando aos pouquinhos também aqui ó, lá ó, beleza? Então o que que eu vou fazer? Vou colocar essa mangueira amarela, aqui ó, e a mangueira azul? A mangueira azul, repara que ela não vai encaixar aqui ó, ela tem que ser encaixada aqui ó, mas ela não vai encaixar, por quê? Porque aqui é 410A, a mangueira do 410A, essa conexão é o diâmetro maior, existe mangueira própria com a 410A, ou tem que ter, no caso, um adaptador também, deixa eu colocar aqui ó, aqui ó, ou um adaptadorzinho, no caso eu vou colocar um adaptador, aqui ó, que a rosca é diferente, o diâmetro é diferente, e aqui ó, o condensador tá com o gás, tá? No caso o gás é o R410A, tá preso aqui dentro, aqui tem um registro, ele abre com a chave Allen, tá fechado, então o gás tá preso, eu vou injetar o nitrogênio por aqui, o nitrogênio vai circular, vai lá no evaporador e vai voltar até aqui só, eu vou ter só vazamento nessa porca, nessa aqui, lá de cima, vou colocar aqui ó, e agora eu vou injetar o nitrogênio lá dentro, tá? Agora aqui ó, vou abrir aqui ó, abrir aqui, vou injetar por aqui, aqui tá fechado e tá aberto, a medida que for apertando, aqui, a pressão aumenta aqui ó, aqui eu tô com uma número de baixa pressão, tá? Uma número de baixa, esse daqui vai até 300 psi, mas o 410A, gente, eu tenho que colocar uma pressão maior, então pra isso eu tenho que usar uma número de alta pressão, por esse motivo, então eu vou retirar aqui ó, fecha aqui ó, e retiro aqui ó, pronto, eu vou usar do lado de cá, pra colocar uma pressão maior, com 410A eu posso colocar uma pressão até uns 500 psi, tá? Que na hora que tá ao lado de alta pressão, é uma pressão muito alta, principalmente com a máquina quente e fria, então ele suporta essa pressão mais alta. Vou colocar a mangueira vermelha, quando é área doméstica, só geladeira, a pressão que a gente coloca é muito baixa, coloca 100, 120 psi, no caso o ar condicionado, principalmente com 410, posso colocar até uns 500, 550 psi, isso tá no manual, tá gente? Fechado, fechado, vou colocar aqui agora, você vai ver que já vai marcar a pressão, tem um pouquinho de nitrogênio lá dentro já, vou colocar aqui ó, agora eu posso abrir ó, abre aqui, abre aqui, aqui tá fechado, eu vou apertando aqui a pressão que vai subir ó, vou colocar até aqui 500 ó, coloquei 500 e pouquinho, 520, fechei, tá 520, fecha aqui o cilindro, a pressão do nitrogênio que tá aqui, eu vou liberar ela pro lado de cá ó, aqui tá fechado, essa mangueira amarela eu vou liberar por aqui ó, pronto, agora posso tirar essa mangueira amarela, posso tirar essa amarela aqui ó, e lá dentro tá com o nitrogênio, consegue fechar a câmera aqui, ô Cássio? Dá um zoom, mais de 15 ó, 530 profissionalmente, 520, 540, entre 520 e 540, beleza? Mais de 500 pés de sítio de pressão. Então, o teste gente, o que acontece? Qual que é o macete que eu passo? Vou até mostrar pra vocês aqui, tá? Quando eu tô em campo, no momento que tá fazendo um teste de vazamento, vai fechando a parte elétrica, teste com o instrumento de sabão e pega uma fita, aqui ó, vou pegar uma fita isolante, vou passar aqui ó, rente ao ponteiro aqui ó, se a pressão cair, é sinal que tem vazamento, ó lá. Ó, vou tirar só pra vocês verem ó, rente ao ponteiro ó, deixa a rente ao ponteiro e vai fazendo o seu teste de vazamento, verificando se a pressão vai caindo, beleza? Vou deixar aqui de lado e vou testar o vazamento com a famosa espuminha de sabão, né? Vou tirar a luva só pra não molhar a luva. Ó, não tá vazando. Já seca ela, né? Vai lá na evaporadora agora e testa na evaporadora também. Pessoal, não fica com preguiça, tá? Às vezes uma conexão dessas ficou bamba, você não testou o vazamento, tá? Ah, não. Mas você não apertou direito, vai dar vazamento. Esse vazamento vai dar um retorno de serviço. Então, verifique se não tá vazando. Tá vazando? Ótimo. Pega o paninho, limpa lá direitinho. Essa conexão atrasa a máquina. Consegue focar aqui, Carlos? Repara que atrasa a máquina, ele vem com um tubo e os dois tubos estão no isolamento só. Atrasa a máquina, isso não tem problema, gente. E até melhor, que dá um acabamento melhor. Acabou de testar o vazamento, você vai envelopar essas duas conexões e passar uma fita silver tape, tá? Então, você vai passar uma fita, essa aqui ó. Essa fita aqui conhecida como silver tape. que ela cola bem, ó. Essa fitinha aqui, ó. Tá? Então, passa primeiro o isolante térmico, abre ele aqui, isola as duas juntas, envelopa ele todo. Eu não vou deixar assim, pra quê? Pra mostrar, vou deixar desse jeito. Pra mostrar pra vocês o que acontece se a pessoa deixar aberta. Como esse tubo vai estar com a temperatura baixa, o que que vai acontecer? Aqui vai começar a condensar e pinga a água aqui. Então, de forma alguma, você que pode ficar aberto. Tem que pegar o isolamento térmico, abrir ele, isolar aqui e passar uma fita pra ficar bem acabada aqui, pertinho da outra. Senão a máquina não fecha direito também. Tira o zoom um pouquinho, Cássio. Tira um pouquinho do zoom. Mais. Então, atrás da máquina aqui, ó. Essa parte, gente. Tem que ficar bem fechada, tá? Pra máquina encaixar. E isolar aqui tudo aqui, ó. Beleza? Não esqueça de isolar essa parte. Eu vou deixar sem isolar, só pra mostrar pra vocês quando eu ligar a máquina como vai ficar pingando isso aqui, ó. Fica de ladinho, fica condensando a água. Mas não esquece de isolar, não. Show? Vamos lá. Gostaram da idade que aí, Tiago? Tá bacana? O pessoal tá gostando? Então, não tá vazando. E agora, o que que eu faço? Próximo passo é o quê? Ó, tá no quadro, ó. Confecção, atuação, fixa, atuação, terceira, vazamento. Depois é liberar o nitrogênio e fazer o vácuo. Tá no sexto passo. Então, vamos liberar o nitrogênio e fazer o vácuo. Tá, agora o que que eu faço aqui? Eu vou liberar o nitrogênio. Como que eu faço pra liberar aqui? Basta abrir o registro vermelho, ó. Abra aqui, ó. O nitrogênio vai sair por aqui, ó. Pronto. Liberei o nitrogênio. Vou retirar essa conexão. Ô, Diogo, e agora? Agora, eu vou fazer o vácuo utilizando o extrator de válvula Schreide. Pegar, ó. Com núcleo. Tá tendo uma certa vazão. Quando você tira esse núcleo, retira esse núcleo, tem um espaço maior. Sai mais o ar. Então, faz o vácuo mais rápido, tá? Então, o que que acontece? Aí, eu vou colocar uma válvula dessa por essa válvula. Vou colocar aqui, ó. Esse diâmetro é pra R22. Mas tem um adaptador pra 410 aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui e meu vácuo vai ficar de lado. E aqui, eu vou colocar minha bomba de vácuo. Igual eu fiz na aula... Acho que na segunda ou na terceira aula. Tá? Mas eu tenho que ter um adaptador aqui. Vou pegar esse adaptador ali e vou mostrar pra vocês. Tiago, ó. Esse adaptador. Aqui tem um moringuezinho de vedação, tá? Uma borrachinha lá dentro. Então, aqui, ó. Coloca ele aqui, ó. Beleza? Vou colocar essa parte aqui, ó. Então, essa ferramenta... Precisa dessa ferramenta, Diogo? Não, não precisa, não. Dá pra fazer sem. Mas isso aqui é uma ferramenta que vai acelerar o seu processo de vácuo. Sem colocar na sua cabeça que tempo é dinheiro. Você tem que melhorar o seu processo cada vez mais. Então, meu ponto de vista, isso aí é uma ferramenta que vai acelerar o seu processo. Tá? Então, aqui, você vai colocar a mangueirinha. Tem mangueira maior? Diogo, tem. Tem mangueira maior. Tem mangueira própria vácuo. Essa mangueira aqui tem mangueira grande, 10, 2 metros. E diâmetro maior, você encaixa nessa parte de cima da bomba de vácuo aqui, ó. Nesse diâmetro aqui é maior. A vazão da bomba de vácuo também vai ser maior. Acelera o seu processo também aqui, ó. Nesse diâmetro maior, tá? Nesse caso, eu vou usar esse menorzinho aqui, de 1 quarto. E outra, não esqueçam de trocar sempre o óleo da sua bomba de vácuo. A bomba de vácuo que eu tô usando aqui, ó, do ponto de vista, é a melhor que tem no mercado, tá, gente? Uma MasterCool. Top demais essa ferramenta. Pode dar uma pesquisada, pode procurar, quem trabalha com refrigeração, as ferramentas da MasterCool são as melhores que tem no mercado, tá? As ferramentas fantásticas. Não esquece de retirar esse tampão, que o ar sai por aqui, ó. Se deixar ele aqui, daqui a pouco vai voar longe. Vou retirar esse tampão. E desse lado aqui, ó, tira o zoom, Cássio. Tira o zoom um pouquinho, tira o zoom. Mais. Foca aqui, ó. Só nessa parte, ó. Isso. Nessa parte eu vou colocar o vacuômetro. Porém, eu vou colocar um registro de esfera pra quando acabar o vácuo fechar aqui e retirar ele, ó. Então, eu vou colocar um registro de esfera aqui, ó. Então, o meu vacuômetro vai encaixar aqui. Se eu quiser começar a fazer o vácuo, eu deixo aqui fechado, abro essa válvulazinha de lá da bomba de vácuo aqui no primeiro instante, abro o registro e vou ligar a bomba, ó. Começou a fazer o vácuo. Eu abro aqui no primeiro instante e depois eu fecho ela, essa parte da bomba que tá aqui, ó. Isso aqui, ó. E agora eu vou pegar o meu vacuômetro e vou instalar ele. Agora eu vou pegar o vacuômetro também da MasterCool, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Vai ver como que é rápido o vácuo, ó. Vai ficar de cabeça pra baixo pra vocês verem aí, ó. Ó, já tá em 310 microns. É isso mesmo, tá, gente? É muito rápido. Vou desligar, porque às vezes a pessoa não tá acreditando, tá? Vou fechar. Vou deixar entrar, ó. Vou deixar entrar, vai aumentar o valor ali, ó. pra 4.000. Agora eu vou fazer de novo, ó. Com o vácuo de salada. Se a pessoa pode, eu não vi o vácuo. Começou do zero. Como tá sem o núcleo da Valoxiride, é muito rápido o vácuo, cara. Olha lá, ó. 10.000, 4.600, 3.000, 2.000. Vou pegar o celular e vou espelhar a tela junto com o celular. Só pra vocês acompanharem. Não, peraí. 200 microns. Olha pra você ver a agilidade. 180 microns. Lembrando, não, lembrando que o vácuo tem que ser estabilizado abaixo de 500 microns, tá? Vou mostrar o que que é esse tal de vácuo estabilizado. Enquanto o rato, e ao vivo, hein? Agora que eu vou fazer, tira um pouco do zoom, o Cássio. O que que eu faço aqui, ó? Vou fechar esse registro, vou deixar ela medindo só lá dentro. É normal subir esse valor, mas tem que ficar abaixo de 500 microns estabilizado. Pra você ver, ó, 38 microns ao vivo, hein? Olha como que agiliza o processo de vácuo. E tem gente aí com ar condicionado que não consegue chegar nem em 500. Fecha, vai subir, ó. Vou desligar minha mão de vácuo. Ele ficar estabilizado em abaixo de 500. Ele é normal subir, ó. Tá vendo? 240 microns. Aí deixa ele estabilizado. Enquanto isso, eu vou fazendo a parte elétrica. Vamos ver quando que ele vai ficar estabilizado no momento que eu vou fazer a parte elétrica. A bomba de vácuo, vou até retirar aqui a bomba de vácuo se eu quiser. Tá fechada aqui, ó. Então vou retirar minha bomba de vácuo. Esse valor tem que ficar estabilizado abaixo de 500 microns. Não vai entrar ar, porque tá fechado aqui. 250 é normal variar um pouquinho, tá? Mas esse valor tem que ficar abaixo de 500. Beleza? Então vou agora fazer minha parte elétrica. Enquanto vai estabilizando, ó. 260. Tem que ficar abaixo de 500. Alguns fabricantes, tá lá no manual, pede. Depois de 20 minutos, abaixo de 700 já tá bom. Então deixa eu fazer a parte elétrica quanto a isso. Vou conectar. Tira o zoom aí, Cássio. Vou conectar. Tira o zoom mais. Tira mais. Vou conectar essa parte elétrica aqui e ir lá na evaporadora. Depois que eu acabar, vou abrir esses dois registros. Vou fechar aqui, ó. Liberar meu vacômetro. Abrir esse registro aqui. Fechar, desculpa. Fechar esse registro. Abrir esses dois. Liberar o gás e colocar o núcleo de volta. Beleza? Beleza?